Acho que eu já vou começar com o André Cristóvão fazendo uma pergunta para você. O que você acha disso? Vamos começar com ele, pessoal? Eu não vou chorar de novo, não é, Patrícia? Agora você já está mais acostumado. Vamos lá? Vamos ver o que o André tem para dizer? Chico, eu sempre falei que você era folgado. Agora você resolveu gravar um tributo ao Rod Piazza, que você sabe que é o Messi, a gaita mundial. Uma das maiores bandas de estúdio de todos os tempos. Quero ouvir isso daí, hein, cara? Por que pintou essa banda, cara? Como é que você resolveu que você ia entrar de cabeça nesse vocabulário? O que aconteceu com você? Qual foi o desenvolvimento da tua gaita que, de repente, clicou na tua cabeça e você falou assim? Cara, vou sair da malandragem, vou sair tocando na onda do Piazza, vou sair tocando essa música mais swingada, mais para frente, com mais nota. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa trajetória? Conta para a gente. Primeiro você tem que contar que malandragem que era essa, vou sair da malandragem? O que ele está dizendo? Então, malandro é eterno, malandro. Então, a própria maturidade musical faz com que você busque novos horizontes. Então, eu conheci a obra do Piazza, comecei a pesquisar, e eu sempre gostei muito desse estilo de jump blues, o blues... O jump blues é o blues que mistura o blues com o jazz, esse swing, né? Já ouvia em casa Ray Charles, Jimmy Smith, Big Banks também, Count Bass, essa coisa toda, né? Glenn Miller também, aquela coisa. E, assim, a influência do Piazza vem desde quando comecei a estudar gaita, que eu achei sempre muito diferente de todos os gaitistas. Pelo timbre, a banda com muitas convenções, ele não é um gaitista que coloca só como frontman, ele coloca a banda na parada para caramba, né? Deve ser legal, tem muitas convenções, acentuações, e o show fica muito dinâmico, tanto que passou muito rápido o show. Então, esse formato de show, ele é muito dinâmico, e eu gosto muito dessa energia. Não ficar aquele blues só tradicional, com shuffle, slow blues, né? Que eu adoro também. Então, o que levou foi essa energia e o diferencial do Piazza, e essa influência do jazz mesmo. Toda essa sonoridade que eles criaram na Califórnia, que é o West Coast Swing, né? É isso aí. Aqui pela internet, olha só, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, o Ivan Silva, diz que sempre vê gaitistas usando esse modelo de microfone. Ele pergunta qual é a marca e por que ele é tão especial. É um tipo, né, de microfone? É um modelo de microfone, ele chama bullet, em forma de bala, né? É um microfone... Vou pegar o pessoal e ver aqui. É um Astat, que é da década de 60, e era usado muito em rádio, né? Aquela coisa de rádio. Antigamente, até tem um pessoal que coleciona. Se você pesquisar, tem um pessoal que coleciona tal. Rádio, no Exército, aquela coisa toda. E ele casou muito bem com o amplificador, que ele dá um som distorcido, que é característico dele, e também um pouco mais grave. E, como a gente já tinha conversado, o Little Auto criou esse estilo de tocar com o microfone e amplificador, que é o Mississippi saxofone. E esse aqui é um Astatic JT30, com uma cápsula de cristal, com volume. Mas ele parece antigo, mas ele é novo, então? Ou ele é vintage mesmo? Não, esse aqui é vintage. Tem algumas reedições que você encontra, mas esse aqui é antigo. A gente prefere ter os antigos, porque a cápsula tem uma sonoridade bem da época mesmo. Bacana demais. Bom, Sérgio Petrini e Vinícius, aqui da plateia, querem saber como é que foi a sua passagem pelos Estados Unidos. Se você fez shows ou participações, o que você trouxe de lá, afinal? Foi muito especial. Eu fui o primeiro gaitista a gravar na Califórnia, em 2006, com uma banda de jump blues, do William Clark. E me despertou esse interesse também do estilo, ter convivido com eles, tocado com eles, e gravado o CD Blues Dream. Se você pesquisar, você acha rico o blues, tem à venda. O CD é um CD muito legal, que é um divisor de águas na minha carreira. E a gravação do CD nos Estados Unidos foi o que mais me marcou. Tenho tocado no bairro de biquíni em Hollywood, que tenho conhecido ele também. Foi uma grande... Foi uma viagem maravilhosa. Espero voltar aí para curtir com a rapaziada de lá. Tem grandes amigos lá. Gente, temos também a Thelma Lovato para fazer uma pergunta aqui para o Big Chico. Vamos ver o que ela tem para dizer o que ela gravou aqui para a gente. Aí, Big Chico, a gente sabe que para tocar blues, a gente usa a gaita diatônica, também pode usar cromática, né? Mas fala para mim, qual das duas você prefere para tocar blues e por quê? O Matheus Moura, aqui da plateia, também quer saber quantas gaitas você tem. Aqui tem umas 20. Em casa tem umas 300. Então, eu gosto muito, para tocar o blues, da gaita diatônica, que ela possibilita o bend, né? E dá uma chorada. Então, é um som mais melancólico. Vai dar um som mais chorado, né? E o blues é o sentimento, né? Mas a cromática é uma... É uma gaita que tem uma articulação diferente, né? Por isso que ela tem esse lance do jazz, também que casou bem. E eu gosto das duas, né? Mas para o blues, assim, o tradicional, eu gosto mais da diatônica. Eu adorei o que você me contou hoje, que cada uma dessas gaitas que estão na caixa tem uma afinação diferente, né? Como é que se afina uma gaita? Ela vem com uma afinação, é isso? Sim, ela vem com uma afinação. Por exemplo, essa aqui é uma gaita em dó. Tem todos os tons. E tem também em bemol, tem gaita em cbemol, em lá bemol. Toda escala natural e toda escala cromástica também. Você tem em cbemol, em fá sustenido, em lá bemol. Tem umas afinações diferentes também. Tem fá grave, que dá um som mais... Assim, parece um trombone mesmo. Tem vários tipos. Agora, e você também me disse que a gaita desafina. Como que desafina uma gaita? Que ela é feita com palhetas. Ela quebra? Essa palheta, ela acaba mesmo pegando o ar quente, o ar frio, mudança de clima, o próprio sopro forte também. E tem gaitas mais resistentes hoje. Você pode até mudar e customizar. Mas tem uma durabilidade, um tempo de vida que a gente tem, em certo momento, de trocar de gaita. Que é tanta pancada que... Mas tem a Marine Band, por exemplo, já tem, desde 1893, uma gaita que todos os grandes gaitistas tradicionais preferem ela, que, além da durabilidade, ela tenha um timbre muito tradicional. A gente gosta dessa linguagem. É uma gaita de madeira e o pessoal gosta bastante. Mas tem outras marcas também aí que... É muito legal para a pessoa conhecer também. Você tem uma gaita preferida entre todas as suas gaitas? Aquela que é aquela queridinha que você não dá, não empresta? Olha, tem uma aqui que eu estou até com medo de usar desafinável. Peguei uma cromática essa semana da Hering e ela está com um volume tão afinado que eu não estou nem usando em show. Estou usando só para eventos especiais como esse e para gravar. Você usou aqui hoje? Usei aqui. Especial. Deixei em casa ela separada. Não, essa aqui é a pedida instrumental. Vale a pena. Tocar um pouquinho essa aqui? É. Eu queria saber dos rapazes aqui, baixo bateria, como é que o blues entrou na vida de vocês. Porque a gente hoje teve aqui um exemplo bem incrível do que é tocar o blues, do que o blues mexe com a plateia, inclusive. Como é que foi para vocês? Boa noite. Quando eu comecei, eu comecei a tocar com uns 15 anos e já minha casa tem bastante música. meu pai é uma pessoa que ouve bastante música e gosta de blues. Então, eu sempre ouvi bastante blues em casa. E quando eu comecei a tocar, é uma linguagem que você acaba pegando no início. Mas acabei me afastando um pouco, fui para o conservatório de Itatuí, que tem uma relação com música brasileira um pouco mais forte e tal, e voltei a trabalhar mais com blues quando o Chico me chamou para entrar para a banda. E aí acabei desenvolvendo um pouco mais essa linguagem, mais ou menos a mesma coisa que o Richard falou na entrevista, do Chico entregar umas coisas e falar isso aqui que você vai ouvir de shuffle, isso aqui que você vai ouvir de jump. Então, sempre tem essa parte de um ensinamento para a gente ir desenvolvendo essa linguagem mais. Então, eu sou músico de... Eu comecei a estudar bateria pelos meus 14 anos também, já comecei na igreja também, até hoje sou músico, eu toco na minha igreja, que frequento até hoje, desde sempre. Professor e tudo mais. O blues em si veio para mim através do Big Chico, porque eu me profissionalizei, ele estava precisando de baterista, e ele veio me chamar isso daí há 11, 12 anos atrás. E foi aí que ele me entrevistou. O que você sabe? Aí eu mostrei umas coisas e ele começou a dar risada. Ele falou, é, alemão, pega isso aqui, escuta isso aqui, dá uma olhada, vai pesquisando. Então, o Big Chico foi meu professor no blues, me ensinou muita coisa, e, através dele, eu comecei a enxergar diferente também o blues. E vem aprimorando aí, estou há 11 anos com ele, eu tenho uma liberdade para tocar com ele, que é como ele costuma falar, ele respira, eu vou junto com ele. Então, eu já sei todas as frases dele. Aí, o Ramon, ele chegou depois, mas o Ramon já é um músico afiadíssimo. Tudo que eu faço aqui na matéria, ele vem atrás. Então, a gente toca o blues tradicional, mas a gente dá uma contemporaneizada nele, para deixar mais atual, mais gostoso, mais divertido para a gente tocar também. E, Chico, quanto tempo já de banda, e quantos discos? Você falou aqui que teve um tema que você tocou que está no seu quinto disco, é isso mesmo? É, são sete discos. A gente está indo para o oitavo já, e tem um vinil e dois DVDs. E a gente está preparando aí, o próximo que é o Tributo Rod Piazza. Ah, legal. Bacana. Bom, tem um recado aqui do Danamp Amps. Opa. Mandando um abraço para você, que diz que está louco para ver a parte que ele gravou aqui. Gravou o quê? O que você gravou lá? Então, nós fizemos o Passagem de Som, que é um programa que... Ah, o nosso programa. É, então. E foi no Danamp. Pessoa que está por fora das coisas. A última a saber, sou sempre eu. E foi muito legal que, assim, incrível que pareça, o Danamp é uma oficina, ele é um tier de guitarras, e ele é um dos melhores do Brasil que trabalha com manutenção de amplificadores valvulados e transistorizados. E eu sempre levo meus amplificadores para sempre manutenção, troca de válvulas, aquela coisa toda. E, um dia, antes de gravar, queimou o amplificador meu. Olha! Eu liguei no 220. Eu fui, assim, com tanta fé, a menina me falou, né? Era uma menina... Hoje estava no shopping tocando, falando, poxa, estava trabalhando com um negócio de tirar foto, e eu falei, aqui é 110, 120. Eu sei que o shopping geralmente é 220. Não, pode ligar que é 110, né? Estourou. Aí eu falei, acho que ela não está errada, né? Liguei, aquele cheiro de queimado. Aí eu falei, nossa, eu vou gravar no Danamp, e, na verdade, não vai ser nem... vai ser na real, né? Foi muito legal que eu cheguei com o amplificador no carro, o pessoal já filmou, já levei para o... Que ótimo! Para o Daniel, né? E foi muito legal que a gente mostrou os amplificadores pessoalmente indo com as placas, manutenção e tal. Foi bem massa. Logo está rolando para vocês curtirem também na internet. Muito legal. Passagem de som, para quem não sabe, é o programa que acompanha o show Instrumental Sesc Brasil, vai para o ar no Sesc TV, e é um documentário sobre o artista que vem aqui se apresentar. Então, fica completo. Você tem o doc primeiro, tem um aprofundamento na história, na carreira e tal, abrindo também outras frentes, a gente não fala só de música, fala do personagem, da pessoa humana aqui, e depois tem o show na íntegra, como vocês viram aqui, como o pessoal que assistiu no YouTube também. Que bom! Ótimo! Muito legal! Bom, última pergunta aqui é do Caio. Lorena, quem é esse Piazza? Ele pergunta se foi aquele que jogou na seleção junto com o Cerezo. Claro que não, né? Teve um Piazza que jogou na seleção? É um italiano, né? E blues, para ele, é aquele bem marcado, devagar, não rápido, como um Charleston. Blues é John Lee Hooker. Gosta de John Lee Hooker. Se ele quiser que a gente toque o blues, tradicional a gente toca também. Toca também, né? Não tem problema, né? Qualquer tipo de blues a gente toca. Só que esse formato, a nossa obra, o artista, acho que ele tem que inovar sempre. Claro. Então, ter um tema e buscar novos horizontes e passar isso para a plateia. que o pessoal curtiu, né? Claro. E eu já gravei disso, tradicionalíssimos, assim, no começo da carreira. Chicago blues. O My New Blues, inclusive, tem um convidado, o Lurbel, que veio de Chicago para gravar com a gente. E eu tenho esse lado já de Chicago desde que eu comecei a minha carreira, já há quase 30 anos. E o blues, ele tem várias vertentes, não só de estilos, como ritmos também. Shuffle, slow blues, funk blues, rhythm and blues, diante do blues. Então, a gente tem que sempre inovar para o pessoal curtir com a gente. A gente sempre cresce estudando. Daqui a pouco, a gente volta para o Chicago blues também. A gente rolou vários Chicagos aqui hoje. Muito bom.